A linha sucessória ao trono brasileiro O primeiro na linha sucessória é Sua Alteza Imperial e Real Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil O segundo da linha sucessória é Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil Em terceiro na linha sucessória está Sua Alteza Imperial e Real Dom Antônio de Orleans e Bragança O quarto na linha sucessória é Sua Alteza Real Dom Rafael de Orleans e Bragança E a quinta na linha sucessória é Sua Alteza Real Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança Todos descendentes da Princesa Isabel Dom Pedro I e Dom Pedro II Segundo